Jody Desider Tu metiu agora com a Tavã Oi, oi, hahaha Moleque, bota a mão no chão Dente, hein Felipe Costa BD na taxa da usada Ae, gente de novo Bota a porra, gente É o meu doido Vão o amor Ah Oh Oh Fata 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 Atamos no juvelinho Pai na gás e senta 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 Fica de 4 com seu desejo e toma burradão no grilo Fica de 4 com seu desejo e toma burradão no grilo O TJ aqui vai dar, e tem nota JAUS Para de fuzir, para de fuzir cometa quem na seu calibre da doce Então para de fuzir, para cometa quem na seu calibre da doce Para de fuzir, para de fuzir cometa quem na seu calibre da doce Então para de fuzir, para cometa quem na nosso calibre da doce Desce, desce da larica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me importe, se não mato eu desporto Desce, desce da larica, com a buceta na minha pica